Estamos de volta no Café com TV e agora para falar sobre a classificação e a degustação de café. Um curso em Varginha reuniu representantes do setor que ensinaram os segredos das etapas tão importantes. Confira aí. Aqui no curso do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, os alunos aprenderam toda a parte de classificação e degustação dos cafés. Um processo essencial para determinar as propriedades e os tipos de cada bebida. A gente começa desde a base, conhecer a parte de classificar um grão até na ponta, como você trabalha o café na xícara. Esse é um ponto muito importante, principalmente para quem está envolvido, os participantes poderem saber do que está entregando, saber a qualidade do seu produto. Vou deixar para essa altura para frente, para trás, direita e esquerda. Aí vocês batem aqui. Os alunos aprenderam a separar os cafés e entender o que vai interferir na qualidade de cada produto. Porque a qualidade não é somente aqui, por exemplo, numa torra, numa classificação. Ela vem desde no início, quando você começa o manejo lá na lavoura. Esse é um ponto muito importante, abordado no curso. E isso que faz toda a diferença, não só para os participantes, mas para a cadeia inteira da cafeicultura. Dentre os principais aspectos da classificação está a atenção a cada detalhe, para não passar nenhum defeito despercebido. As aulas foram ministradas por Gilmar, que é um QGrader de renome no mercado e que passou o conhecimento adquirido ao longo dos anos para seus alunos. É uma profissão que requer os mínimos detalhes. Então a gente passa isso durante 40 horas. Esse curso de cenário é bem prático. Então a gente passa a teoria, mas a prática a gente mostra também para eles os detalhes que fazem parte para você aferir a qualidade final do café. No caso da degustação, a gente que está do lado de fora nem percebe que a cada puxada vem uma experiência diferente e uma propriedade a ser anotada. São padrões pré-estabelecidos após muitos anos de estudo, que identificam a pontuação e o sabor de cada talhão. A gente ensina para eles as principais metodologias para se aprender a provar café. Porque é muito você ter a sua parte de vivência, aprendizado. Então quando a gente prova um café, a gente denomina de onde vem aquele sabor. Então você com essa expertise de memória, a gente fala que é memória sensorial, você definir os padrões de bebida do sistema COBE, classificação oficial brasileira. A gente apresenta para eles sete padrões de bebida, que vão do estritamente mole até o Riozona. E essas bebidas a gente apresenta para eles o que se parece. Então é uma analogia com aquilo do dia a dia, para que eles possam fazer esse treinamento. Dez pessoas participaram do curso de classificação e degustação do SENAR aqui nesta cooperativa na cidade de Varginha. Dentre eles estão estudantes e profissionais que já atuam na área. Todos estão em busca de conhecimento e uma melhor formação para essa profissão tão nobre. Está sendo uma oportunidade excelente de conhecer mais sobre esse produto que está, o café que está na mesa da gente todos os dias, que é tão importante para os brasileiros e também para o resto do mundo. Está tirando bom proveito. Sim, está sendo muito legal, uma oportunidade única. Daqui eu creio que eu vou sair com bastante experiência e conhecimento do grão de café. Você quer trabalhar com isso, classificação? Sim, sim, é o meu sonho. O curso de classificação foi de 40 horas. E é um dos tantos cursos profissionalizantes ofertados pelo SENAR em todo o estado. A gente trabalha nas mais distintas cadeias de produção agropecuária. E algum curso, caso não exista ainda, o SENAR vai atrás para poder atender aquelas demandas do campo. A gente fechou o ano de 2021 com quase 15 mil cursos realizados dentro de Minas Gerais. E isso aí a gente vai ser em torno de 150 mil pessoas capacitadas e treinadas.